Fala galerita, no último vídeo eu mostrei para vocês como que os modelos matemáticos que previam mais de 100 mil dólares em dezembro naufragaram devido ao efeito da pandemia. E o que que acontece a partir de agora, professor? Estamos navegando em mares desconhecidos, pessoal, porque da mesma forma como os modelos matemáticos não funcionaram no final de dezembro, agora temos que ficar de olho no mercado e principalmente ficar de olho na pandemia, uma vez que creio eu que a pandemia cedendo, nós vamos ter um grande up na economia e tudo pode mudar a partir daí. O que acabou acontecendo é que com essa grande queda que o Bitcoin sofreu, nós tivemos aí 25% dos detentores de Bitcoins presos em preços acima do valor praticado atualmente. Então isso também, pessoal, faz com que a força vendedora perca força e se torne mais atrativo para o crescimento do Bitcoin, tá bem? No vídeo de hoje nós vamos mostrar a análise on-chain tanto do Bitcoin quanto do Ethereum e no final do vídeo eu vou fazer uma entrevista aqui com uma compradora de topo. Ela vai falar sobre como que foi a história dela ao comprar o topo e como que ela pretende agir a partir de agora. Se liga aí! No último vídeo, pessoal, eu mostrei para vocês como ia ser difícil a gente romper e escapar desta onda onde nós estamos presos e para fazer esse rompimento a gente ia precisar de um grande volume, a gente ia precisar de transações ocorrendo na rede, a gente ia precisar de carteiras novas e não era o que eu estava vendo, a gente estava com quedas de 6% no número de carteiras, 6% no número de transações e tudo isso fez com que a gente ficasse preso nesta onda aqui, tá bom, pessoal? Eu falei para vocês que a gente deveria olhar para os preços mais baixos, mas, felizmente, ele acabou suportando nessa primeira metade da onda, então a gente não perdeu o suporte aí na região dos 45 mil dólares e isso foi uma boa informação para o nosso mercado, tá bom, pessoal? Óbvio que ainda não está descartada as quedas maiores, mas, felizmente, melhorou um pouco aí as condições da rede, como eu vou mostrar para vocês logo a seguir. E uma coisa que me animou bastante, pessoal, foi o RSI, eu estou acompanhando o RSI, então vocês podem ver aí nessas linhas finas aí, fracas, é o RSI, como nós vemos, né? Ele é um indicador muito fácil de utilizar, né, pessoal? Você tem que fazer o quê? Comprar aí quando ele chega na baixa, certo? Então, chegou num nível baixo, você compra e quando tiver num nível alto RSI, você vende, é bastante simples de utilizar esse indicador. E o que acontece? Eu uso, como eu já falei para vocês, eu uso um tipo de suavização diferente do que o mercado usa, né, o mercado gosta de usar médias móveis, médias exponenciais, coisas que não se usa aí na análise de dados desde 1995 já, tá, pessoal? A gente usa métodos bem mais modernos, um deles é esse que eu estou mostrando para vocês, que é um ajuste polinomial por Savitz-Guley, tá bom? É essa linha roxa escura. E olha o que ela está apontando para mim, que nós estamos chegando num fundo aí, galera. E quando chega num fundo, é uma ótima oportunidade para fazer entradas. Ah, professor, qual é a melhor entrada? Qual é o melhor valor? O quanto mais baixo o RSI você conseguir atingir. Acontece que me parece que ele está fazendo um movimento de pullback agora, porque veja que nós tivemos, durante essa bullrun, nós tivemos esse momento, o RSI mais baixo. E depois, quando a gente pegou os momentos mais baixos dele, ele vem aumentando esse topinho. Então, pode ser que a gente não veja valores mais baixos que o RSI atual. Então, como a gente sempre pensa, pense na possibilidade, se você está de fora do mercado, de começar a fazer compras parciais, tentando buscar o melhor fundo. É difícil, pessoal, acertar o olho do furacão. É difícil descobrir qual vai ser o menor valor. Pode, sim, chegar a 42K, como a gente já falou. É possível até menos, se todo mundo entrar em pânico. Mas não é o que eu estou vendo aqui. O que eu vejo? Eu vejo que a força compradora melhorou um pouco da semana passada para essa semana e a força vendedora continua estável e até diminuiu um pouco a força dela, uma vez que, como eu falei para vocês, 25% das pessoas estão em loss. Ou seja, uma a cada quatro moedas de Bitcoin foi comprada acima dos valores atuais. Então, é possível que nós tenhamos aí um crescimento do preço. Vamos ver, pessoal. Vamos esperar. Eu queria, sinceramente, que nós tivéssemos com uma força compradora um pouco maior para ter o rompimento. Então, eu não vejo isso ainda. Quando eu falo de força de rompimento, é quando eu vejo uma força compradora que está aumentando em torno de 2% a 3%, pelo menos. Não é o que eu estou vendo agora, pessoal. O que eu estou vendo é uma estabilidade, mas já está melhor do que a semana passada que nós estávamos com uma queda de 6%. Então, veja que nós tivemos um pequeno pico aqui de 303 mil transações na rede Bitcoin. Ela vinha caindo, está certo? E aí, me parece aqui, quando você joga na média de sete dias, me parece que nós estamos aí tentando nos recuperar, inclusive com um fundo duplo aqui, está vendo? Em 256K, nós temos um fundo duplo. Essas informações são interessantes. Pode ser que nós tenhamos um momento de retomada. Não é o que nós estamos observando aqui ainda. Está em estabilidade, mais ou menos, ao redor de 260 mil transações por dia na rede Bitcoin. E sobre os endereços ativos, nós tivemos um leve aumento nessa semana de 1%. Então, isso já é interessante. Nós começamos a ver o silêncio acabando na rede Bitcoin e começando a ter uma pequena atividade ocorrendo. A boa notícia na rede Bitcoin é o hash rate. O hash rate, ele está aí. Veja agora, eu vou tirar aqui os sete dias só para vocês verem que nós tivemos um pico de 193 hexahashes por segundo. Lembrando que a nossa all time high é de 198 hexahashes por segundo. Então, o hash rate aí chegando quase na sua alta histórica. Então, diz que essa parte da rede está bem saudável. Está bom, pessoal? Quando eu vou olhar a segunda camada, que é quando eu tento observar como que está o comportamento dos vendedores. Então, veja que a primeira camada eu tento observar a atividade da rede, mas por trás dela, como está a força compradora. E quando eu vou analisar a segunda camada, o que eu faço? Eu tento observar como está a força vendedora. E para usar a força vendedora, eu gosto muito de utilizar esse pessoal do supply de 180 dias. Já falei para vocês sobre isso. Eles fazem um comportamento muito inteligente no mercado e aí percebam que, apesar da gente, durante esse período, ter subido, não subiu muito, está vendo? Subiu de 4,54 milhões para 4,66 milhões. Então, a gente teve aí um aumento de 100 mil bitcoins postos à venda por esse pessoal que detém bitcoins por mais de 180 dias. Então, tem uma pequena força vendedora fazendo pressão, mas também não é aquela força assustadora. Então, a tendência agora, me parece que nós estamos passando por um momento de equilíbrio e quem sabe, se o povo se animar, a gente possa buscar aí novas altas. Está bom, pessoal? E na rede Ethereum, como que nós estamos? Vamos colocar aqui rapidamente, pessoal, para vocês verem que a situação na rede Ethereum, a rede perdeu um pouco de mercado, está bom, pessoal? Então, o número de transações, vocês conseguem observar aqui que nós estamos sofrendo uma pequena queda. Eu vou colocar aqui na média de sete dias para vocês observarem essa queda que agora acumulou uma queda de 3% nessa semana, atingindo aí o número de transações na ordem de 1,19 milhões de transações por dia na rede Ethereum, está bom? O número de endereços ativos também deu uma pequena queda nesta semana, ao redor de 3,3%. Então, a gente chegou aí a 592 mil endereços ativos. E assim como a rede Bitcoin, o hash rate da rede Ethereum também está uma maravilha e eles aí alcançaram de novo uma nova all-time high e está em 875 mega hashes por segundo. A rede Ethereum está crescendo muito, está evoluindo muito e eles deram uma ótima notícia essa semana, tá, pessoal? Vejam aqui que essa semana eles lançaram aí o Kintsugi, uma rede pública para teste, então nós estamos fazendo os primeiros testes disso que vai ser, que está sendo chamado de Ethereum 2.0. É um projeto que vai demorar mais de um ano para essa mudança que eles estão tentando mudar para Proof of Stake, tá bem? Então, essas mudanças estão ocorrendo e agora os desenvolvedores já podem participar, fazer um teste sobre isso. Eles até explicam de onde veio o nome aqui, né, dessa Kintsugi. Ela, na verdade, é um nome aí, ó, tá vendo aqui? É um nome aí que diz aí sobre a arte, né, de consertar coisas quebradas com ouro, tá bom? Então, essa que é a ideia de que a Ethereum vai ser ajustada e vai ser melhorada a partir daí, tá bom, pessoal? Só para olhar a segunda camada da rede Ethereum rapidamente, vejam aqui como que está o pessoal também na rede Ethereum. Eles vinham diminuindo o supply ativo, diminuindo o supply ativo e aí agora ele chegou numa estabilidade de 54 milhões. Então, percebam, pessoal, que tanto na rede Bitcoin quanto na rede Ethereum nós estamos passando pela mesmíssima situação. A força compradora caiu muito, mas a força vendedora não está grande. Então, elas estão se equivalendo exatamente nesse momento e aí, então, como nós estamos com os modelos matemáticos falhando por causa da pandemia, nós vamos ter que acompanhar agora, pessoal, semana a semana, tá bom? Então, o que eu sugiro para vocês, busquem alvos curtos essa semana, não tentem ir muito longe, porque pode ser que acabe dando errado os três de vocês, tá bom, pessoal? E, na camada 2, seria interessante nós vermos o quê? E as baleias, o que andam fazendo as baleias? Vou colocar aqui para vocês, as baleias são os donos de Bitcoins que têm Bitcoins entre mil e 10 mil Bitcoins, tá certo? Veja que eles sempre fazem um movimento muito inteligente, eles já saíram vendendo quando chegou lá na alta histórica de maio e depois, quando chega na baixa, quando ninguém mais quer Bitcoin, o que eles começam a fazer? Começam a acumular, eles vão acumulando, vão acumulando, tá? E depois, quando chega no topo, eles vão e vendem, tá bom? Quando chegou no valor baixo, eles voltaram a acumular, tá vendo? E agora, eles tiveram uma pequena queda neste final. E aí, o que acaba acontecendo é que eles caíram de 5,28 milhões para 5,22 milhões aí nessa semana, diminuindo as suas posições em 1,1%, tá bom? E os... Corta essa parte também. E as sardinhas? O que será que as sardinhas estão fazendo? As sardinhas estão comprando, elas compram topo, elas compram baixa, elas são campeãs nas compras e nós conseguimos bater mais de 1 milhão de bitcoins, pessoal. Então, veja aí, dos quase 19 milhões de bitcoins, 1 milhão de bitcoins já é das sardinhas. E para fechar o vídeo de hoje, eu vou entrevistar aqui uma compradora de topo, que aí vocês podem pensar em como vocês devem agir e se vocês realmente estão tão errados em ter comprado criptomoedas, tá bom, pessoal? Seu nome é? Bina. Bina? Você... O que que você é minha? Esposa. Você é minha esposa? Graças a Deus. Conte a sua história em 2017. Qual foi a moeda que você comprou no topo? Eu comprei a Binance Coin. Você comprou a Binance Coin. Por que que você comprou a Binance Coin? É para contar a verdade? É, é para contar a verdade. A verdade mesmo? Sim. É bom, porque eu sou a Binance. E ela é a Bina. Então, ela comprou uma moeda só por causa do nome, por causa do apelido dela. Quanto você pagou? Quatro e alguma coisa. Cinco dólares, né? É, por aí. Aí, depois ela se empolgou e ela comprou, sabe o quê? A 15 dólares, galera. Imagina você pagar Binance Coin a 15 dólares. Você acha que ela é uma pessoa normal? Não. E aí, você vendeu? Nunca. Não vendeu? Não. Você vai vender agora? Agora não. Vou vender um dia, mas vai demorar ainda. Não vai vender? Quando que você pretende vender? Eu pretendo vender quando eu me aposentar, daqui uns 15 anos. Então, é isso, galera. As posições de holder não se vendem. Eu também, na época, falei para ela, você está errada. E eu vou comprar Ethereum a 350 dólares e você vai ver que você está muito errada, viu? E aí, o que aconteceu? Estou rica. Comprei no topo, tive que holdar e estou holdando até hoje também. Tá bom, pessoal? Então, não pense que o mundo vai acabar. Não pense que você se deu mal, porque a verdade é que eu vou ver esse vídeo daqui a quatro anos e vou dar risada dos valores que nós estamos discutindo hoje. Tá bom, pessoal? Eu desejo para vocês um Feliz Natal. Espero que vocês tenham um momento em família e que vocês continuem construindo o mundo cripto. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. E para provar que eu ainda confio muito no mundo cripto, olha o que eu pedi para o Papai Noel. Está aqui a minha cartinha. Eu mostrei lá no grupo, né, pessoal? Olha lá. O que eu estou pedindo? Não sei se está muito claro aí, mas olha lá. Papai Noel, eu quero Binance Coin. Certo, meu amor? Isso aí, pessoal? Um Feliz Natal para vocês, com muito amor, com muita família, muita união e também com muitas criptomoedas. Aproveite e abaixe a paradagem para a gente, para os seus filhos, para os seus amiguinhos, para quem você ama, um pouco de Binance Coin, porque Binance Coin é a melhor. Ela é Binance. E o Bitcoin também. Pessoal, Feliz Natal aí. Tudo de bom?